O que é isso? O que é isso aí, Pai? É gostoso, ó, tá muito gostoso Tá bom aí, né? Tá uma delícia Uau, Matheus, ó, esse cachorrinho Uau, esse cachorro bonito Ele vem entrar na via, entendeu? Chote Uau, sozinho, Matheus Só sozinho, ó Ó, lá deu o sono Ó, tá com confiança, ó Ó, que medo Essa confiança aí tá muito boa, não, hein? Nada, Matheus, nada Vou nadar Onde que ele tá? Onde que ele tá nadando? Tem que ir pra casa, e aí tá frio Tem que ir pra casa, Matheus, ó Pai, solta, mamãe Me solta, Matheus Nada, Matheus, nada? Mas você me solta, mamãe Isso, isso Isso Ele vai embora Ele vê que desceu mais alto Vai, Matheus Solta ele aqui em cima, Gabi Deixa ele nadar pra baixo Vai, vamos pra cá E você vai descendo O cara tava no fundo ali Que veio, ó, diz que veio lá pra mim É, ele é uma boa vez Ele tá aqui, solta, mamãe Solta, mamãe Vem nadar Vem, 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 vem Vem por ali, aí, mamãe que só Vai, vai Vem, vá